Olá, professora! Planejamento semanal, semana de volta às aulas. Então, para começar, eu vou fazer uma dinâmica com as crianças. Em seguida, na segunda-feira, eu tenho Matemática, História e Geografia. Só que, infelizmente, na última semana, nos últimos dias, faltaram muitos alunos. Eu estava trabalhando essas questões de frações com as crianças. Então, eu vou ter que... Aqui, olha, a gente fez os jogos, as atividades, e eu vou ter que retomar, vou ter que revisar com as crianças todo o conteúdo. De tarefa de casa, eu vou trabalhar alguns desafios de matemática para exercitar a questão do cálculo, resolver aqui as multiplicações primeiro e tudo mais. Então, descobri os valores ali, eu vou trabalhar nessa semana de ir para casa esses desafios. Então, aqui, pessoal, não tem nada muito novo. Matemática aqui, as frações, a inferência da informação implícita. Nos textos em português, tudo um pouco repetido. Arte, nós vamos trabalhar o tangrã, observando primeiro as frações de cada peça no tangrã e depois fazendo as figuras. E vamos fazendo aqui a revisão das últimas semanas de aula com um desafio matemático para cada dia da semana. Ok? Então, é isso aí. Para a próxima semana, eu já estou preparando material de adição e subtração de frações. Mas, eu preciso revisar com os meus alunos primeiro o que já foi trabalhado.